Os assaltos a ônibus continuam aumentando aqui na capital. Só no mês de agosto foi uma média de 12 roubos por dia. Durante a reportagem, nossa equipe flagrou um homem roubando o cordão de uma senhora assim que ela entrava no ônibus. Terminal da Matriz, centro de Manaus. Por aqui passam quase todas as linhas de ônibus da capital. O fluxo de usuários do transporte coletivo é constante. Por isso, a rotatividade de dinheiro dentro dos ônibus é grande. Ou seja, um prato cheio para os criminosos. Eu não confio mais em andar nesses ônibus não. É muito assalto quase todo dia. Está aparecendo muito assalto no ônibus. A gente já precisa pensar, se pedir a Deus no qual ônibus é que a gente pode seguir. Só nos oito primeiros meses deste ano foram registrados mais de 2.500 assaltos, causando um prejuízo de mais de 700 mil reais para as empresas. Nós temos observado um aumento crescente mês a mês, o que é motivo de grande preocupação, à medida que isso tem gerado traumas nos cobradores, nos motoristas. Alguns estão se afastando do trabalho. E se depender dos números do mês passado, a situação preocupa mesmo. Só em agosto foram 371, uma média de 12 por dia. Um assalto a cada duas horas. Há vários fatores, dentre eles a crise econômica, que é bastante grave, o desemprego, que está muito alto, e outras questões ligadas a dificuldades na gestão da segurança pública. Para o Sinetran, a solução é fazer com que todos os usuários do transporte público usem o cartão Passa Fácil. Mas aí surge outro problema. Sem o dinheiro das passagens, o alvo dos bandidos passa a ser o passageiro. A gente tem mais nem coração de casa, que não sabe se volta. Principalmente para nós mulheres que somos vulneráveis a andar sozinhas, mas a gente não tem outra opção. A insegurança é tanta que tem motorista aqui em Manaus pensando até em trocar de profissão. Eu pensei, só que no momento, uma crise no país é o que nós temos e ninguém vai parar de viver por conta dos assaltos. Tem que continuar vivendo, tem família para sustentar, tem os compromissos. Segundo a polícia, os roubos acontecem geralmente nos horários de pico. Por isso, a dica é ficar atento. Colocar o celular no bolso da frente e, se caso precise falar o celular, que procure um estabelecimento aberto, um estabelecimento mais movimentado, onde as pessoas estão mais atentas. Quase no fim da reportagem, nossa equipe flagrou um roubo. Um homem puxou o cordão de uma mulher e saiu correndo. O suspeito foi perseguido e preso. Dessa vez, a história teve um final positivo, mas enquanto nada for feito, situações como esta devem se repetir. E para tentar diminuir esse crime, a Secretaria de Segurança tem realizado operações nas zonas norte, leste e no centro, áreas que registram a maioria dos roubos. É importante andar sem joias nos coletivos. Lá em Coari, a polícia apreendeu duas armas dentro da unidade prisional do município. A revista foi feita depois da morte de um detento na última quarta-feira. Quem tem os detalhes é o repórter Fred Rocha. Depois da morte do detento Railson Marques e da transferência dos seis presos acusados de participar do crime, a polícia apreendeu duas armas dentro da unidade prisional. Uma espingarda calibre 12 e uma escopeta também calibre 12, além de drogas e celulares. Todo esse material estava escondido em um fundo falso próximo a um vaso sanitário, em uma das celas da cadeia. Foram os próprios detentos que entregaram o esconderijo. Eles temiam ser a próxima vítima. Com a apreensão do celular, a polícia descobriu a real motivação da morte de Railson. É que os detentos que participaram da morte dele cumpriram uma ordem de um dos xerifes. Assim, depois da morte de Railson, eles poderiam fazer parte de uma grande facção criminosa. Segundo o major Pedro Moreira, comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar de Coari, o presídio fica na zona urbana do município e tem os muros baixos, o que facilita o arremesso de materiais para dentro da cadeia. Outro problema apontado por ele é que, recentemente, a unidade prisional passou por pequenas reformas feitas pelos próprios detentos, o que facilita a construção de pequenos esconderijos. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred. Os voos de Manaus com destino a Miami, no estado da Flórida, nos Estados Unidos, estão cancelados pelos próximos três dias devido ao furacão Irma, que deixou pelo menos 18 mortos no Caribe e segue para o país norte-americano. A previsão é de que a normalidade de voos retorne apenas na próxima segunda-feira, dia 11, segundo informações oficiais da companhia American Airlines. Em todo o país, diversas companhias aéreas também cancelaram voos com destino a cidades na região da Flórida. No próximo bloco, meninas do Iranduba embarcam para Santa Catarina em busca do título da Copa do Brasil de futsal. E ainda, agentes penitenciários são presos suspeitos de facilitar a entrada de celulares para detentos no Puraquecuara. Nós voltamos já.